Nós estamos aqui no cofetel de imprensa do regional do Miss Brasil USA Mirror e eu tenho aqui do meu lado o prazer de conversar com o Marcelo Costa que é celebrity stylist com uma experiência muito grande está trazendo aqui todo o seu talento para melhorar, para renovar e para trazer às meninas tudo o que há de bom no seu trabalho Marcelo, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho já trabalhou com tanta gente famosa muitos anos trabalhando nesse ramo como que você vê o Miss Brasil USA? esse ano eu estou tentando incorporar ao Miss Brasil USA toda a minha experiência que eu já tive trabalhando com artistas internacionais como a Britney Spears, agora estou em turnê com o Creed e também até as competições de beleza com o Miss USA e Miss Universo agora estou incorporando...